Pai chegar no paraíba, tu sabe é nada de um ciclo Dizem que é trinta pistola, e papo de quinze bico Os que tentou se fudeu, é certo não deram sorte Iluminado por Deus, e inimigo da morte Quando o mano tá na pista, ele já monta o quadrado E quando o homem tá aí, é bico pra todo lado Quando chegar sexta-feira, essa é a tua EW, tá? Com seu sorriso de ouro e seu famoso atuado Ele é o braço do homem e o homem é o... E na ausência do mano, o cara que é o general Tá do jeito que ele gosta, tem G3, tem P.O.P. Tem vara, droga e rajado, e os cria aqui marola Vai chegar até o coro, não sabem nada de si Dizem que é trinta pistola e papo de 15 B. Vai chegar no Paraíba, tu sabe é inadmissível Dizem que é trinta pistola e papo de 15 B. Os que tentou se fudeu, é certo não deram sorte Iluminado por Deus e inimigo da morte Quando o mano tá na pista, ele já monta o quadrado E quando o homem tá aí, é bico pra todo lado Quando chegar sexta-feira, essa é a tua EW, tá? Com seu sorriso de ouro e seu famoso atuado Ele é o braço do homem e o homem é o... E na ausência do mano, o cara que é o general Tá do jeito que ele gosta, tem G3, tem P.O.P. Tem vara, droga e rajado, e os cria aqui marola Vai chegar até o coro, não sabem nada de si Dizem que é trinta pistola e papo de 15 B.